Um carnaval empoderado, consciente e sem preconceitos. Esse é o lema do Batuque Delas, um bloquinho comandado só por mulheres. A tarde no Centro de Vitória teve espaço para a folia, mas também para os protestos pela liberdade do corpo. Afinal, meu corpo, minhas regras. Primeiro, meu corpo não é confite. Segundo, eu faço tal que eu quiser, eu não dependo de ninguém. Meu marido está em casa com meu filho e eu estou aqui e é isso. E não foram só as mulheres que usaram o carnaval para conscientizar a galera. Por aqui, vale até protestar nos arquinhos de cabeça. É curtir e protestar ao mesmo tempo. Em pleno 2019, a gente está vivendo esse ano com preconceito, violência, gente de assassinato só porque é preto, a gente tem que colocar isso para fora. Carnaval é época de usar e abusar da criatividade. Tem uns que aproveitam para mudar o visual. Outras usam plaquinhas com dizeres engraçados. Tem gente que se inspira em filmes para se fantasiar. Tem até quem aproveita o carnaval para assumir o chifre. É garota de Ipanema ou é garota chifruda? Os dois. É a madrinha, a rainha? Madrinha. E por que você carregou esse título do chifre? Para ajudar, para mostrar as pessoas que também eu sou chifruda igual a elas e não sofrer porque carnaval está aí para a gente se divertir, para a gente comemorar. O bloco dos chifrudos traz o lema. Todo mundo vai ser ou já foi cor num dia. Quem não teve, vai ter, entendeu? Então é a coisa mais democrática do mundo. O chifre pode ser compartilhado, perdoado, amenizado. Vivido e celebrado. Tem que ser isso. Nada mais. A tarde de ontem, no centro da capital, teve de tudo para todos os gostos. E a folia continua. Hoje ainda tem mais bloquinhos que vão ganhar as ruas da grande vitória e encerrar o carnaval com chave de ouro. O seu cabelo não é ganuada, porque é ganuada na rua. O seu cabelo é ganuada na rua. O seu cabelo não é ganuada na rua. O seu cabelo não é ganuada. O seu cabelo é ganuada. Obrigado.